É, Eric, porque a polícia militar do Distrito Federal sabia da chegada de mais de 100 ônibus em Brasília, ou seja, um contingente de mais de 4 mil de bolsonaristas. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, conversou ontem com o governador do Distrito Federal, né, Ibanez Rocha, o ministro Flávio Dino colocou a Força Nacional para a disposição do governo. O que eu via de imagens, por enquanto, olha só, essas imagens aí, se não me engano, é da Força Nacional. Eu teria que aproximar mais a imagem, mas eu creio que esses grupos que estão aí é da Força Nacional. Aí eu me pergunto onde está a polícia militar do Distrito Federal. Ela deveria ter contido, como sempre faz quando você tem uma ameaça de enviar invasão ao Congresso, ter feito barreiras na rodoviária do Distrito Federal, que fica distante, uns 500 metros, ou cerca de 500, um quilômetro do Congresso Nacional. Geralmente coloca-se barreira da polícia à frente ali do gramado para descer para o Congresso Nacional. Isso não aconteceu, pelo visto, porque os militantes bolsonaristas chegaram ao Congresso com facilidade. E não dá para falar, Eric, que a inteligência do governo do Distrito Federal foi pega de surpresa. Por que não pode? Porque nós estávamos aqui sendo informados que os bolsonaristas iriam mudar de estratégia. Já que eles não estavam tendo sucesso na estratégia deles de ocupar a frente dos quartéis, porque ali o Exército começou um trabalho de retirada deles, e eles viram que as Forças Armadas não fizeram o que eles imaginavam, o intervenção militar, que não tinha sentido nenhum. Eles já estavam avisando que ia mudar a tática deles, que a tática deles seria cercar o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. No entanto, o que a gente está vendo é que a segurança falhou. Mais uma vez, infelizmente, eu acho que o governador do Distrito Federal, Banheiros Rocha, precisa se explicar o que aconteceu, porque a segurança aí é dele. Vamos lembrar que o secretário de Segurança atual do Distrito Federal chama-se Anderson Torres. É o ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, que trabalhava no governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi acusado pelo ministro do STF, pela equipe de transição, então equipe de transição de Lula, de ter sido omisso. O ministro ter sido omisso naqueles atos que antecederam a posse de Lula.